E aí rapaziada e moçada do canal, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu não faço rifas, tá bom? Eu faço ações, Thiago, mas assim, qual é a diferença? Primeira coisa, se você quer participar das minhas ações, Thiago, o que é uma ação? Gente, a ação é quando você que tá aí do outro lado quer ajudar o canal, como é que eu faço ajudar o canal? Fazendo uma doação, eu recebo muitas mensagens de muito, desde quando eu comecei meu canal, quando eu cheguei ali em 10, 15 mil já inscritos, tinha gente querendo me ajudar. Thiago, eu posso te doar pra tu poder pegar mais carabinas, que o jeito que tu mostra é bem legal. E assim, eu fico muito feliz que muita gente gosta do jeito que eu mostro, do jeito que eu faço os reviews. Isso é muito bacana, cara, muito obrigado por vocês que gostam tanto. E aí as pessoas queriam, ah, eu queria te doar, não é muita coisa, mas pra te ajudar, eu digo, não, eu não recebo doação dessa forma. Eu me lembro que eu juntei uma galera e disse, cara, e se vocês que querem doar, me doassem uma parte, e eu pegasse essa parte, pegaria uma carabina e faria o sorteio entre os doadores. Aí ele disse, ô cara, que legal. E começou o grupo dos amigos patrocinadores, que acabou, que eu fazia, tem muitos vídeos aqui, né, que eu fazia com baldinho lá e tudo. Era a mesma coisa. Hoje as ações eu faço também baseado na Loteria Federal, que é 100% seguro. No baldinho também era, mas no baldinho dava muito trabalho organizar, tinha que fazer live, tinha que fazer tudo, tá bom? E agora eu posto quatro vídeos por dia e isso pesa muito quando a gente chega ali pra fazer uma live. Geralmente quando a gente faz live demora muito. Então se você quer participar das ações, tá bom? Se a galera pergunta, Thiago, em rifa? Eu digo, não, eu não faço rifa, gente, eu faço ações, tá bom? Porque nas ações você doa, eu não tô exigindo, eu não tô te obrigando, você tá doando porque você quer. E uma forma de eu agradecer a sua doação é você concorrendo a esse sorteio, tá bom? Eu poderia ficar com o valor da doação, mas não. Eu prefiro pegar ali 100, 100 caras, né? Eles juntam os 100, eu sempre digo, gente, pegue só um número, né? Não pegue duas, três, quatro doação não, por quê? Porque pra não lhe prejudicar, vai ficar uma coisa legal, né? A gente quando a gente doa algo pra alguém, a gente tem que doar e aquilo não pode fazer também tanta falta, senão daqui a pouco quem tá precisando de doação é eu, né? Mais ou menos isso. Então a galera diz, Thiago, eu posso pegar 10 números? Eu digo, não, pegue um, cara, um já tá mais do que suficiente. Aí eu indico a galera fazer isso, por quê? Pra ficar divertido. Meu objetivo não é isso aqui não. Gente, se meu objetivo fosse isso, eu faço ações há sete anos. Já era pra mim ter um helicóptero, né? Eu não estaria nem obrigado a sair pedindo carabinas, né? Eu falo pra me humilhar, eu digo, ei, me dá uma carabina, eu mando mensagem, né? Pra vários representantes. Eu peço as carabinas, por quê? Eu quero ter a carabina pra fazer o vídeo pra vocês, porque vocês gostam do meu conteúdo. Gente, eu ganho mais produzindo conteúdo. Eu parei um tempo de fazer as ações, estavam pra me deixar doido, né? Agora eu chamei minha irmã, ela tá me ajudando, fica legal. Gente, vocês não sabem a satisfação de ver um cara que ganha. O cara ali mandando um áudio pra tu, tu escuta a voz do cara tremendo. Eu fico feliz e eu já perdi a conta de quantas pessoas já ganharam carabinas comigo. Cara, eu perdi. Eu acho que da última vez que eu contei, tinha trezentas e poucas pessoas. Isso uns três anos atrás. Só pra vocês terem ideia, são sete anos. Então nesse exato momento, um de vocês, um de vocês não, vários de vocês que estão assistindo, olha pra parede, tem uma carabina, né? Tem várias memórias, várias lembranças boas, porque eu proporcionei isso. E cara, eu fico muito feliz. Tem uma frase que diz assim, se você conseguir levar esperança, levar felicidade pra uma pessoa, a sua estadia aqui nesse planeta, nesse plano, já valeu a pena. E eu fico muito feliz de eu ter feito, realizado o som. O cara tá ralado, ele diz, rapaz, eu não tô fazendo nada, deixa eu fazer essa doação. Ele faz a doação, pega o ponto, concorreu e ganhou. Ele disse, cara do céu, entendeu? Teve um cara que se zangou, que ele disse, eu já participei umas trinta vezes e nunca ganhei. Se eu tivesse pego esse valor e tivesse pego uma carabina, teria... Gente, é como eu digo pra vocês. Vocês não é obrigatório participar toda vez. Participa uma, passa outro não, passa um, dois, três não. Ah, ali, dá pra me participar dessa vez? É isso, um pontinho. Tá bom? Faça uma doação que é de boa. Não vai mexer no seu orçamento e você pode simplesmente realizar o sonho de ter uma carabina top. R8, PR900, Bima. Eu tô fazendo agora, toda semana, tem um da PCP nível alto, que geralmente é uma R8. Eu vou começar a trazer outras. Vai chegar agora a M60, M30. Vou também fazer com as carabinas da Kral. Quem sabe, se chegar... Se chegar ela, a Rádio San Blitz, eu vou fazer também, tá bom? E assim, tem as das PCPs nível médio, PR900, Bima. Vai chegar umas PCPs aí, novidade também. E tem as GAS RAM, que aí sempre valem no 3, que são 3 ganhadores, né? Você pega um pontinho, você faz uma doação e tem 3 chances de ganhar. Então, se você quer participar, manda mensagem no WhatsApp das ações que tá aqui embaixo. E lembrando, não são rifas, são ações. Você tá doando pra mim e eu pego esse valor e faço isso da sua doação, tá bom? Como eu disse, eu poderia pegar todo esse valor pra mim, mas eu não faço isso. Eu pego, pego uma carabina e sorteio pra galera que fez a doação, beleza? É uma forma de você ajudar a gente, produtor de conteúdo. O YouTube disponibiliza isso. Tem um valeu demais aqui embaixo, que você faz isso. Eu até digo, não faça o valeu demais, participe das ações, porque você me ajuda e eu posso ainda estar te presenteando com uma carabina fantástica, tá bom? Eu sempre digo isso pra galera. Muita gente manda essa mensagem, eu quero falar, eu digo, não, cara, participa das ações. Toda semana, toda semana eu faço 3 a 4 ações, né? Toda semana. Eu digo, participa. É uma forma, como fecha o grupo, se você não ganhar, você... Pense também assim, você não ganhou, mas alguém ganhou. Então, você também fez parte de realizar o sonho dessa pessoa. A gente tem uns grupos de WhatsApp do pessoal que participa das ações. Infelizmente, eu não posso falar tanto no grupo como algumas pessoas pensam. Ah, o Thiago já fala o dia todo. Não, eu fico o dia todo com o telefone na mão, eu chego aqui de manhã, faço vídeo no interior. É a tarde, faço mais vídeo. No início da noite, eu vou treinar na academia. Quando eu chego, eu vou editar, cara, porque é muita coisa. Graças a Deus, eu tenho que aproveitar esse tempo que está tudo muito bem aqui no YouTube. Está chegando em meio ao milhão de inscritos. Vai ter o sorteio de 13 carabinas de graça. Se você não está participando, aqui embaixo tem um link do Instagram. Você vai lá, clica nesse Instagram, vai aparecer uma foto vermelha com uma manga no meio. Leia o que tem escrito debaixo dela, que você vai ver como concorrer a 13 carabinas de graça. Olha, essas 13 carabinas eu pedi, eu fui atrás, outras eu vou tirar do meu bolso. E é assim, gente, as doações ajudam isso, ajudam a gente a fazer as viagens, ajudam a gente a pegar a carabina que a gente não consegue com alguns representantes e eu quero ter para mostrar para vocês. Ajuda a gente a ir para os lugares bacanas. Então, você ajuda a produzir. Esse conteúdo que você está vendo, você que participa das ações, você que assiste, você ajudou a fazer. É uma forma de agradecer você que está me vendo e eu que estou falando com você. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que participa das ações. Tiago, eu nunca participei. Muito obrigado também que você está aqui inscrito e metendo o dedão no like. Você ajuda da mesma forma. Muito obrigado. Vamos participar. Como é aquela coisa? Moderado, moderado, moderado. Beijão na bunda. Se inscreve no canal, dá aquele like. É nóis! Tchau, tchau. 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 Obrigado.